Música 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 Mas, no mundo tem como dia. Dois, no mundo tem como você quer ir. Mas, a gente tem como um pokedre, porque ela não vai. Mas, nós vamos, e os filhos que estão ali. Como, a criança. Mas, ela tem como um problema. Quando está, ela vai. Ela vai, ela vai, ela vai. Isso é, não se lembre. E aí E aí